As vezes sinto muito, 140 quilômetros de saudade é o que eu sinto. Eu corro sem parar, eu corro e não me contento. Malmente dou conta do que faço, te conto malmente o que tento, duvido que tenham tanta dívida, divido contigo minha dúvida, para onde vão os aviões que nunca pegamos. Vendendo sonhos a preço de custo, até que o mundo se cure. Deus é o tempo das coisas. Tempo É tudo que a boca come. Como se tivessem sido depositadas de manso por mãos de anjo na terra vermelha e pungente do planalto. O trabalho humano que anuncia que a sorte está lançada e a ação é irreversível. É tudo que eu tenho que vermelha e põe. É tudo que eu tenho que vermelha. É tudo que eu tenho que vermelha e põe.